Música Vamos chegar, coisa boa Bom te ver Bom demais, prazer em receber você aqui Eu que agradeço, tá atrapalhando o seu serviço Imagina, não O dia começa aí tirando um leitinho, né Esse leite, o gado pitangueiras nosso aí Leite gordo É, leite bom, leite sadio Vamos chegar lá, tomar um café Vamos lá Licença Essa é a sede É, aqui nós moramos a vida inteira Fomos criados aqui Esse é o queijinho daqui, a pitangueira? É, do gado pitangueira O que é a origem da fazenda aqui? Começou com o seu avô? Eles vieram pra cá em 41 Eu nasci aqui, né, nasci na fazenda Meu sonho era ficar aqui e viver com isso, entendeu? Música Nós criamos Nelore, gado caracu mocho E o gado de leite é pitangueiras Tem gado de engorda também, né, cavalo, carneiro A sua vocação principal aqui que você gosta é melhoramento de energia O nosso trabalho é focado em cima de habilidade materna, de produção a pasto, precocidade, né O desafio maior é fazer um animal cada vez mais adaptado E a finalidade nossa é carne, né E essa mãe, ela tem que produzir um bezerro pesado Seu tendor Cafézinho tá bom? Mas eu vim aqui hoje É pra ajudar você Botar a mão na massa E ajudar a trabalhar Agora que o dia vai ser longo Tem muito chão pela frente hoje, hein Música Ó, eu tô treinando aqui Porque se a viola não der certo Não vira gerente do antenor aqui, né Usamos ginecológico Nas vaquinhas aqui, ó Mais bem tratadas que nós mesmos O sucesso nosso é ver uma vaca parindo bem E desmamando um bezerro pesado É um animal que vai dar sucesso garantido, né Agora é a hora de separar os piões dos abeias Aqui você vai ver uma abeia Música Você viu que ele pegou bem Pegou firme, né Deu certo Curando o umbiguinho dela Aí Dá um remedinho pra ajudar Guito, não escuta? Eu queria que você encontrasse o Matheus aí E agilizasse lá Jogar um herbicida lá no pasto 1 Positivo, patrão Deixa com nós Sembora E eles vão comer só capim de ponta, né Sucesso tá nisso daí Um manejo bem feito, né É, companheira Terminamos Matinete exato Mas é necessário No fim Atividade toda Pecuarista Tudo pra isso aqui, né Botar comida na mesa É, com certeza Fazer alimento pra população, né Todo dia O pecuarista tá de alguma forma atuando No conforto nosso Quase sempre é o cara mais quieto O coração mais mole O coração mais macio Eu costumo dizer que É os dois amores mais fortes que existem É o nosso pela nossa família E o dessa família pelo chão Que criou a gente Fico até emocionado Porque meu pai também tá aí É assim, mas é assim que é Ele pediu Pediu pra ser cremado E fizemos ali pra ele Tá aí, tá Não era pra tá chorando Mas não aguenta, né É um choro bom É Mas tá aí E eu também quero Um dia Se der Eu quero estar aqui Ser cremado E ficar aqui Nessa natureza, né Muito bom A roça traz a gente volta, né Porque que é importante Pra vida da gente Quando a gente vai pra cidade Vai num shopping A gente parece que se sente Mais sozinho lá Do que quando a gente tá aqui Com os bichos olhando pra gente No fim Parece que aqui que é o habitat da gente Então Água limpa Desbarulho Só os passarinhos cantando Música É isso aí Banho tomado Cara lavada Podemos brindar agora, né Então vamos cantar a moeda juntos Música 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 Banhando os cavalos Cuidando dos bichos viventes Música 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 Música